Oi, Vietros, tudo bem com vocês? Tô com olho vermelho porque eu não durmo há dois dias. Mas enfim, hoje a gente vai comemorar o Natal adiantado. Hoje é dia 16. Eu quero ver se eu faço alguma sobremesa pra levar. Então vamos comigo atrás das coisas pra fazer essa sobremesa. No mercado e alguns ingredientes eu já tenho em casa. Eu vou usar pouca coisa, gente. É três ingredientes, se não me engano. Acabei de sair do mercado. Acabou que eu comprei coisa que eu já tinha também. Comprei duas caixinhas de leite condensado, um chocolate meio amargo e dois saquinhos de suco de limão. Basicamente a receita é essa. Eu vou usar creme de leite também, mas lá em casa eu tenho. E chega lá eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. Bom, gente, então vamos aos ingredientes. Eu gastei apenas R$25,00. Duas caixinhas de leite condensado, duas de creme de leite, dois pacotinhos de suco do sabor que você querer. E chocolate amargo ou meio amargo. Aqui tô eu abrindo a caixinha de tudo. Gente, é uma receita que eu achei, assim, baratinha, né? E muito simples e rápido de fazer. Eu acho que você faz em seis minutos, cinco minutos, por aí. Eu acho que eu demorei mais fazendo, mais tentando abrir as caixinhas do que fazendo, de fato, a receita. O que mais demora mesmo é só deixar na geladeira, né? Mas fora isso, é rapidinho. Bom, então é basicamente colocar tudo no liquidificador e bater, tirando o chocolate, tá? Então, você coloca as duas caixinhas de leite condensado, as duas caixinhas de creme de leite, os dois pozinhos de suco e coloca pra bater tudo. Bom, gente, tão vendo como é fácil? Depois que bateu, é só colocar tudo no recipiente escolhido por você. Eu escolhi essa travessa de vidro, né? E aí, é só isso, gente. Levar na geladeira por duas horas. Eu tinha esquecido de mostrar, mas aí eu tô mostrando que eu coloquei esse plástico filme, né? Pra não ficar com cheiro de geladeira, enfim. Então, é só deixar lá. Bom, agora eu deixei na geladeira por duas horas. E agora eu vou dar uma deitadinha, porque eu tô com muito sono, que eu realmente não dormi. E depois dá pra fazer a cobertura. Eu não sei se vou ter ânimo pra fazer essa cobertura de chocolate meio amargo. Mas se você não quiser fazer tão bem, igual eu não tenho certeza que eu vou fazer, igual o meu sabor que eu escolhi é limão. Então, eu posso só, depois que gelar, raspar uns limão em cima pra decorar. Por exemplo, se você tiver feito de sabor morango, só picar uns moranguinhos em cima, uva, enfim. Essas coisas que já fica bonitinho. E uma delícia. Super fácil e barato de fazer. O chocolate aqui dentro, então, eu vou ir levando ao micro-ondas até derreter. Bom, gente, coloquei duas vezes de 30. Aí eu coloco um pouquinho de leite pra amolecer. Eu acho que a barra que eu comprei é pequena, então não vai dar pra cobrir tudo. Então, vou ver se eu faço alguns desenhos, sei lá, alguma coisa assim. Não vou gravar, porque eu preciso de muita atenção nessa hora. Bom, gente, acabou que deu certo, não ficou muito bonito, não. Mas, enfim, ficou assim. Eu vou ver se eu ponho umas raspinhas de limão por cima, vamos ver, pra dar um toquinho. Mas foi assim que ficou. Não vai dar pra mostrar partido, pelo menos aqui, né? Porque eu vou levar pra lá. Mas é isso. Bom, gente, ficou assim com as raspinhas de limão. Não ficou muito apresentável do jeito que eu queria, mas ficou bom. Vou pegar agora um guardanapo e vou limpando essas beiradinhas pra ficar organizadinho. Gente, coloquei ele de novo aqui no plástico, né? Pra levar de novo à geladeira e quando eu estiver indo pro local eu vou tirar, né? Enfim. Então, embaixo ele ficou com essa camada aqui branquinha e em cima com essa crostinha de chocolate meio amargo com limão. Gente, eu vou tomar um banhozinho. Eu vou tentar não molhar o cabelo, porque eu acho que ele tá bonitinho assim, né? Tá num aspecto que eu acho bom. Então, eu vou colocar uma pirainha pra prender ele e vou tomar um banho. A roupa que eu quero usar pra ir é essa aqui, que é uma roupa das mais novas que eu tenho, da Shein. E eu ainda não usei pra sair assim. Então é isso. Bom, gente, então eu vou prender meu cabelo, né? Tô gravando aqui pra vocês. Eu meio que tô achando meu cabelo meio oleoso, só que eu acho que é melhor não lavar e ir com o cabelo seco do que com o cabelo molhado, enfim. Então, aqui eu tô tomando meu banho de higiene normal. Não vou gravar muito banho porque não tenho o que mostrar. Mas, enfim, é isso. A cara de coitada de quem tá pouco dormindo, né? Bom, gente, então eu vou começar a fazer a maquiagem. Eu vou passar uma sombra preta na sobrancelha. Muita gente não gosta, né? Mas eu acho que combina bastante a sombra preta comigo. Então, eu vou passando aqui na sobrancelha e seguindo o formato normal da minha sobrancelha mesmo. Depois eu vou com o corretivo e vou contornando o lado de fora da sobrancelha e venho com a esponjinha esfumando. É bem simples de se fazer. Bom, gente, então eu começo também a passar corretivo no meu rosto, né? Eu não gosto de usar base, então eu passo só corretivo nos lugares que eu acho necessário, que é principalmente sempre a olheira. Eu vou passando assim e vou esfumando com a esponjinha já, pra não deixar aquilo secar. Eu também gosto de passar na área da testa, né? E um pouquinho no bigode. Agora, com aquela mesma palheta que eu mostrei pra vocês quando eu fui fazer a sobrancelha, lembra que eu peguei o preto? Com a mesma palheta eu vou usar a cor laranja e vou passar um pouquinho na bochecha, como se fosse um blush mesmo, gente. Às vezes com uma simples palheta você consegue fazer uma maquiagem inteira. Então eu vou deixando assim nessas áreas que eu acho que eu fico mais curadinha e eu acho que fica bem bonito até. Bom, gente, agora que já tá praticamente tudo pronto, né? Eu venho com o iluminador, passo um pouquinho no nariz, um pouquinho na bochecha. E eu também gosto de passar ele um pouquinho acima da boca, no lábio. Porque dá uma impressão de boca maior depois que você passa o batom. É a mesma sombra que eu passei na bochecha, eu vou passar em cima do olho. Só pra não falar que não tem nada, né, de corzinha no olho. Então eu só venho aqui marcando um pouquinho o côncavo e fica bem bonito também. Então é uma maquiagem bem simples e coringa. E por fim eu coloco o gloss, né, gente? Uma coisa que eu amo é gloss na boca. Então eu faço esse aqui. Sim, acho que na iluminação do banheiro dá pra vocês verem melhor. Só faltou um delineado, né? Que é o que eu mais gosto, assim, de usar. Mas foi assim, ficou a maquiagem. Agora eu vou pôr algum acessório e vou pôr a roupa. E pentear o cabelo. Bom, gente, então agora eu vou colocar meus acessórios. Vou colocar esse colar que o meu namorado me deu de aniversário. Que é muito lindo. Muito, muito mesmo. E também vou colocar o anel que ele me deu. Que eu também acho muito lindo. E foi eu que escolhi, né? Então eu acho que combina bastante um com o outro. Por mais que seja de lugares diferentes. Então eu achei que ficou super lindinho e delicadinho. Bom, gente, aqui eu já tinha colocado a roupa, né? Depois vocês vão ver melhor. Tô soltando meu cabelo, né? Porque tava preso. Então tô dando uma arrumada aí com a mão. Pra ficar mais apresentável. E depois aí eu acabei achando um lápis de olho. Resolvi passar embaixo dos olhos. Já que meu delineador tava com a minha irmã. Então eu fui passando aí um pouquinho de lápis preto. Só pra deixar o olho um pouco mais marcado. Que eu acho que dá total diferença. Aqui eu tô mostrando como que vai ficar meu sapato. Que é um austral branco sem cadarço. E é isso, né? A barra tampava. Então não vai nem dar pra ver. E por último e não menos importante. Meu perfuminho. De autoestima. Atração, amor próprio, enfim. É isso, pessoal. O rosto tá assim. O corpo não sei se vocês vão conseguir ver. Vai estar assim. E é isso. Então vamos. Até na calça que tá lá. É calça e blusa. Olha que bonitinho. Ficou? Ele tem a decoração de Natal. E a família ali. Depois eu gravo mais pra vocês. Bom, gente. Então eu tô mostrando aqui, né? Como ficou a árvore. Os presentes embaixo. Do amigo secreto. Aqui foi a mesa de jantar. Que eu achei muito bonitinha também. Que eu tô mostrando pra vocês. A gente fez o Natal antecipado. Porque sempre tem um lado da família, né? Cada um tem um lado. Parte do pai, parte de mãe. Então a gente resolveu fazer o antecipado. Pra quem quisesse comemorar com a outra parte. Comemorar assim no dia do Natal mesmo. A comida, né? O jantar foi arroz, feijão tropeiro, patê de frango. Tinha umas cestinhas. Antepastos de berinjela. É um mix de salada, né? De folha, tomate, cereja, fio de cenoura, palmito, manga. As carnes eram largadas ao molho madeira, né? E filé de frango com molho de gorgonzola. Tinha canelone de presunto mussarela com catupiry. Tinha maionese. Então tava tudo uma delícia. Também tinha frutas, né? Morango, abacaxi, uva, enfim. Aqui foi na hora do jantar, né? Que bem na hora do jantar acabou a energia. Então a gente zoou que foi um jantar à luz de vela. Porque tinha as elas na mesa, né? Mas rapidinho a energia voltou. E todo mundo comeu normalmente. Então aqui eu tô mostrando o meu prato pra vocês com flash, né? E aqui foi as sobremesas que a gente teve. Eu não sei o nome de todas. Eu sei que essa era uma traca de sorvete. O doce que eu ensinei a fazer aqui no início do vídeo. Tinha umas de pêssego, tinha o pudim. Ficava tudo muito gostoso. Só que eu não vou saber o nome de todas as sobremesas, tá, gente? Bom, gente. Aqui eu tô enchendo o saco da minha avó pra ela fazer tchau. Aí minha tia chegou e pediu pra tirar foto dela com a minha avó. Depois aqui é a cena deles dando doce pra minha avó e ela achando muita coisa. E enfim, gente. Aí eu vou comer um pouquinho de doce também. Tô gravando aí todo mundo da família, né? Pra mostrar o momento. Depois disso a gente teve o amigo secreto. Eu não vou pôr o amigo secreto aqui inteiro. Senão fica muita coisa. Deu mais de uma hora de amigo secreto. Então eu vou mostrar só a parte mais engraçada que foi no final. Quando um saiu com o outro. Que foi minha tia Rosana. Que saiu com o meu primo Bruno. E ele saiu com ela também. Então fiquem aí. Sou eu? O que que ele vai ser? Eu. É o Bruno. É o Bruno. Não. É o Andrinho. É o Bruno. A minha amiga. Você não tem nós? Só que eu sou. Os quais eles serão? 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 E quando eu vejo eles, eu falo que eu vi a parada, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cada vez que eu converso com ele, eu amo mais ele. E esse presente, eu tenho a prender... ... ... ... ... ... Bom, esse vídeo aqui é porque meu pai falou que eu tava muito bonita, e mandou eu desfilar na passarela ao lado da piscina. Como se fosse um desfile, então fiquei aí com o meu desfile. ... Bom, gente, hoje é outro dia. Ontem eu voltei pra casa e só apaguei. Meu pai falando com o cachorro. É isso, ontem eu cheguei em casa e só apaguei, porque fazia dois dias que eu tava sem dormir. Então eu nem acredito que eu consegui dormir sem ter pesadelo, porque eu não tava dormindo por conta dos pesadelos. Ai, que destrança. É... E hoje é um novo dia e vamos de novo pra lá, pra chácara, eu acho. E hoje minha mamãe velha vai embora. Uma pena. Mas é sobre isso e tá tudo bem. Vamos lá, então. Tô levando algumas coisas pra nadar caso eu queira, enfim. Ai... Bom, gente, já almocei, eu nem mostrei pra vocês. Tô aqui no banheiro, coloquei um biquíni, minha saída de praia. E vou nadar na piscina. Por mais que eu comi muito, eu vou entrar, nem quero parar lá. Mas não vai dar problema não. É sobre isso. Agora eu tô nadando, água pra plantinha, do sol. Ai... Tentando arrumar minha cadeira, porque não tá dando certo não. Mas enfim. Me filmando assim, ó. Eu filmar nele ali no filmar. Vou contar a caminhada aqui. Meu Deus do céu. Molhou tudo o celular. Gente, eu saí da piscina e tô vindo embora. Com um biquíni mesmo. E com um cacho de uva. Dentro do abacaxi. Enfim. É isso. Estou exausta. Vamos ver. Mas tá voltando. Sai um pedaço do pneu. Na rodovia. Mas foi só pneu, né? Pelo barulho. Eu achei que era... Sei lá. Que a roda tinha saído. Ou que tinha pegado algum animal. Mas não. Sai um pedaço da roda mesmo. Meu Deus do céu. Gente, cheguei agora em minha casinha. E eu acho que é isso. Acho que eu não vou fazer mais nada não. Só preciso tomar um banho, né? Tirar esse biquíni. Enfim. Tô cansadinha agora. Meu Deus. Bom, gente. Então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então se gostou, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se no canal. Então é isso. Um super beijo e tchau.